Que ela tá que não para, tá que não para, tá que não para, tá de volta a Cefana Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado A bonde dos aloqueiros só tem maconheira, é o bonde sem vergonha Elas não vai fumar do gol de qualquer praia, vai legalizar a fena do de Noronha Graças a Deus na quebrada, os moleque louco que saiu do chão Eu vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Uma noite estrada Só um pouco louco, faço tudo que eu quero com juízo Bebo pro problema esquecer que o maior ter o meu é Tô namorando a bode, mas eu sou amante das call beats Quero que se exploda se o país tá em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum, balança ela entra na dança Só e parar com o bumbum, 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 acompanha a melodia quando paute É três de três noite 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 Tô vai pra chu, depois vai me dar Você vai chupar Depois vai me dar Você vai chupar Depois vai me dar Na língua de má Rebola tu desce, tu sobe, tu kique Pode me chamar de pai Vai, vai, vai Vai, vai Fica suave, rebola, 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 rebola E quica no movimento, tu olha pra, olha pra, olha pra, olha pra, olha pra trás